Música Lançamentos de play 3 a partir de 60 reais e de play 4 a partir de 80 reais Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal, gurizada E hoje com mais um episódio do nosso Mestre to Commander Vamos embora aqui, vamos ver nossas classes Botar aqui essas paradinhas marotas Semana passada a gente jogou de 12 eu acho, cara Não me alembro Bom, tem nossa classe aqui de MSMC Eu tenho que ir na classe de Assault, mas não vai ser de SMR Deixa eu ver uma classe que eu já tenho estoque Bom, vamos liberar estoque não, eu quero pegar uma classe que tem estoque, cara Falc, ó, Falc já tem estoque Vou meter aqui Vou meter um estoquezinho, tem que tirar o que? Aqui a granada, show Eu desativei as camuflagens aqui, então não dá pra nós colocar nada Então vamos deixar Não, peraí Vou colocar essa aqui Meus streaks Vou colocar um stealth shopa Então vou dar um corte, vou procurar a partida e quando achar eu volto, gurizada Valeu, falou Voltamos aqui, gurizada Procurei uma partida de Free4ration Free4ration Vamos pegar a minha SMC Partida já tem andamento Eu não gosto de pegar a partida que tem andamento Porque É difícil de virar Esses caras estão jogando de sniper aí, ó Eu tenho que mutar esses caras Porque eu tô vendo que eles vão me xingar Porque eu não tô jogando de sniper Ai, caralho Deixa eu mutar o cara aqui, velho Vamos lá Pelo menos dá pra nós ganhar esses jogando de sniper Só que sniper é chato, velho Opa Matei MSMC e no que tal aqui é excelente Apesar de eu não gostar de jogar de SMG É bom Matei E esse cara que tá jogando de sniper Ele joga bem, ó Ele tá matando rápido Também porque os outros caras estão jogando de sniper, né Olha que mentira O cara passou por mim e me matou, velho Que mentira Não tem só cara jogando de sniper Então os caras não devem xingar aí Porque É foda Vamos ganhar, cara Vamos ganhar Ai, meu Deus Cara Às vezes eu não quero camperar, velho Porque filforal não dá pra ruxar, cara Filforal tu tem que Até dá Mas tu tem que se movimentar numa área do respawn E é isso aí, cara Quem joga filforal sabe jogar filforal É assim que joga Mas eu tento ruxar e acabo morrendo, velho Eu sou roxo Se fudeiro agora Se fudeiro, literalmente O cara tá com 14 pontos Tá marcando que ele tem 12, ó Boa, matei Ó, o vagabundo aqui Matei Ó, quando eu me movimento em uma área só do mapa Eu mato Aí esse cheiro da mãe não tem nem chance Porque eu sei onde é que eles vão nascer E tem, cara, nas costas De ghost De ghost Ó O cara tá jogando de ghost no filforal, velho Caralho Ai Ó Cadê os caras, velho Matei Vai nascer por aqui, ó Não nasceu Então vamos pro outro lado Ó o cara aqui Matei Amigo de ghost Agora se fudeiro, cara Se fudeiro, velho Ih, tem cara tudo que é lado aqui Ai Lagou o cara bem na hora que eu fui matar Ainda consegui matar ele Olha a chupa do boqui, ó Cara, eu gosto muito de jogar com o host, velho Vocês não tem noção, cara Isso aqui é muita raridade, velho Eu atirar e matar os caras Ai Caralho O cara tá me varando, morri A gente vai ganhar, velho Já ganhou, pra falar a verdade Só um milagre pra fazer eu perder agora aqui E morri Ai Matei Matei Sai fora Matei O cara aqui Nossa, ó Recórdia essa porra Meu Deus Olha o que eu fiz, velho Jump shot lindo Olha o cara campeão Tá educado Ó, vou matar Ó, pegou estoque Tá na faquinha então Ó, vou pegar ataque do cara aqui, ó Ih, não matei Vou pegar a sniper Uh, não matei Ai Tá muito devagar minha visibilidade Ah, morri Deixa eu ver se eu tenho uma sniper aqui Não tem Só vamos pegar aqui então, ó XPR Uh, matei Não consigo dar, eu não consigo dar kickscope com a XPR Muito ruim, velho Ainda consegui acertar ali mais ou menos um kickscope na sensibilidade Deixa eu ver que sensibilidade que eu tô Tô na 8, ó Se liguem só Olha ali Show Consegui ainda dar um kickscope Semana passada que eu postei aí o episódio do Do MTC, cara A gente quase ganhou uma partida de gun game lá De virada Like a boss, cara Deixa eu ver quantas pessoas vão estar jogando gun game aqui agora Deixa eu ver aqui Como é que Eu sempre me esqueço de jogo de arma 951 Vamos ver se vai achar Eu gosto bastante de jogar gun game, cara Ó, vai tá no começo da partida LS Brezi Roger, é nóis, cara Salve aí, cara Tá vendo o vídeo aí É nóis Vai começar, cara Nem vi que mapa que era Standoff Vamos lá, cara Vamos tentar ganhar Semana passada aí A gente quase fez uma virada épica Like a boss Hoje a gente vai ganhar Hoje vai tá no começo E agora não sou eu, Roche Conexão está uma merda Vamos ver o que dá pra nós fazer Vamos matar esse cara que vai vir aqui, ó Não vem, então Vamos vir pra cá Opa, ele vai vir aqui Sobe aqui, filha da mãe Cadê tu, cara? Tá aqui o cara, ó Não sei porque que ele tá matando na faca Sendo que Ele só vai voltar o cara E o cara tá na primeira pistolinha ainda Tá ligado? Só nos jumpshot hoje aqui, velho Só nos jumpshot Cadê os caras, maluco? Os caras tá matando rápido, velho Ele tá matando rápido Trinta a trinta Trinta a trinta Uh, fupa Ai, meu Deus Ai, carai Só te que era ruim esse cara Ai, matei Vamos lá Tamo positivo Positivo não Tamo, mas não morri nenhuma ainda Matei 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 Ai, ai Vai matar Esse aqui me voltou Filha da mãe, cara Esse cara só tá tentando voltar os caras, velho Tá batendo na faca aí toda hora Ai Só acho que a minha mira aqui é excelente, né, velho Olha, se eu jogar sem estoque aqui É tenebroso Esse cara tá me voltando Cara chato, maluco Vai voltar o cara que tá ganhando lá, cara Chupa aí É esse cara aqui que tá ganhando mesmo Vamos lá Noventa Ih Cadê os caras, velho Ali naquela área que eu tava Ele tava lá que é a bosta Ai, matei É o cara que tá me voltando que eu matei Vim pra cá, ó Tá parado lá o filhote LMG Ó, nasceu lá de novo Vão matar, né, cara Matei Ai, tem cara aqui Vai me voltar, filha da mãe Sai, sai Ele só quer voltar esse cara E só é eu que tá voltando, ó Ele vai vir aqui, ó Vem tomar uns kickscope aqui, cara Meu Deus Quase que eu morro Vamos lá 140 Vai vir aqui o cara, ó Vem Cadê os caras, velho Cadê os caras, velho Tem cara por aqui, maluco Tem cara aqui, maluco Chupa esse kickscope aí, cara Vai voltar aqui já, ó Ah, não Chato Cara, chato, maluco Ai, meu Deus Ai, meu Deus Toma Vem aqui de novo, ó Ah, matei Ele ia me voltar Ih, eu voltei, cara Como assim, velho Caralho, eu me matei Eu voltei, velho Não sabia que tinha isso aí, não Não, cara Opa Ai, hitmark Como assim, velho Chupa Vem, vem, vem Chupa Aí Vem 1, 2, 3 e Uh, pulou Ih, quase que eu acertei no hipfire, velho Eu não consigo jogar de crossbow Eu sou muito ruim Vamos lá O negócio é tocar no chão Para os caras morrerem Aqui, ó Like a boss ali, ó Ai Vai, pega nele Porra Isso mesmo Ai, me voltou Cara, chato, maluco Para de me voltar aí, cara Ai, cadê os caras, velho Ó, tocar no chão aqui, ó Quase Quase Morre, demônio Ih, acertei no pé Show Vou matar ele aqui agora Vem Vem, chupa Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostar, já sabe Deixa aquele like Favorito para ajudar na ligação do vídeo do canal Me deixa um comentário Deixar um desse vídeo Eu acertei Like a boss no pé do cara ali Jumpshot Ó lá Ainda demorei pra caralho Consegui acertar o cara 26 barra 6, meu parceiro O cara tentando me voltar lá, cara Cara, chato Vamos voltar aqui Pra ver o que que liberou Liberou um negócio aí Que eu não sei o que Ó, estamos quase no level 48, cara A série aí tá Tá encaminhada, né, cara Vai até o level 55 aí Logo, logo a gente chega lá Like a boss Então vamos lá Liberou aqui, ó Stock E era isso, cara Então eu vou me despedindo por aqui Deixa só ver meu KD aqui Mostrei pra vocês meu KD no Lá no episódio do RTC Do COD Do AW Então vejam aí meu KD Pra vocês também ver Como é que tá aqui no BO2 Então agora sim Eu vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui Tchau 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 Tchau